O pessoal que não pesquisa, que não entende, acha que bomba que o hormônio tá relacionado a só o atleta de fisiculturismo, só atleta de musculação, mas não cara, jogador de futebol usa hormônio, jogador de basquete usa hormônio, jogador de basquete, de vôlei, as mulheres tudo usam hormônio Corredor lá, que é os maratonistas, usa hormônio, ah, por que que eles é magro pra caralho, por que que eles não caem no doping, por que a olimpíada eles não caem no doping, porque eles simplesmente impara, faz uma TPC de duas semanas e pronto, regula o eixo hormonal deles, aí não pega no doping, caralho, é por isso Olimpíada, os caras tá tudo harmonizado, cara, só acredita, vocês acreditam em contos de fada no bagulho, tá ligado? Os caras da Olimpíada estudam os hormônios, filho, aí fala, ah, mas lá tem top e tal, ele é louco na cabeça Tarcise do acordeon mandou um real Ah, ali é o Tarcise Uma curiosidade quanto você já viu um fã em seu velado? Caso não foi porque você estava de costas Calma aí, viado, eu tava na trocação, viado, vou ter que ler tua mensagem aqui de novo Ai Help me, please Thank you, nice to meet you Oh my god, very good, my friends Lutador de MMA que diz que fez uma TPC, KKK, nego é engraçado demais, fora aqueles caras que pagam pro Pepti, que o doping não pega, etc, e me dá modo de lutar por os pontos O KOF, cê lembra da luta que o Anderson Silva foi pego no doping? Cês, tipo, aí todo mundo falou, oh meu Deus, ele usa hormônio, como se os outros lutadores não usassem, tá ligado, velho? Tipo, é muito bizarro, cara, os fãs brasileiros O que achou desses maps que entraram na ranked? O-ro-rosos Horrorosos, horríveis, nojentos Os caras não tem o que fazer Te respondeu um bagulho sobre Alô Job, eles... Ah, quem fala de Alô Job, meu chat bane Segure essa granada Entendendo? Ele tinha comentado um bagulho lá de Alô Job, eu não lembro agora o certo Aí eu respondi no chat, né? Da dúvida dele lá, o bagulho Ah, esse cara me baniu, porque eu escrevi Alô Job O moleque imitou nessa, pau reto, velho Certo é tu? Fمل que é o ano, meu Vá, segura Gua, segura Asse que é que é o new Ti humor Quem Isso mu O brass Cai Ei 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 Fórum do Crossfire Brasil, Manel, vamos lá Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom Acesse a descrição A arma branca que ele fala é um martelo do cara Ah, é verdade A arma branca, nossa, eu não tinha nem pensado nisso Calma aí, velho Pau reto Caralho, o que que esse cara tá fazendo ali, velho Vai ter um cara próximo Caralho, meu jazz desceu Boa time Granada, eu escolho você Beijo, me liga Porra, não pega não Granada, eu escolho você O que ele fez? Minha branca, você escolho você Me liga O que é isso? E aí é foda, tem que ver como é que vai ser agora com esse novo elo aí né, que vem depois no mito, o cara passou lá e vai matar aí de lado, sabia Oh meu time lindo 80, 80, ah não é... Ah tem dois rai Segura essa granada Todos para o bombear Fire in the hole Flash grenade E aí Foda 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 Claro que ganhamos Easy baby Ah mané Ganhei de um pro player! No top 100 e... sei lá mané, vou botar um título sensacionalista aí Foda-se Música